É já a partir de amanhã que fica mais caro abastecer o carro. O preço do gás óleo sobe cerca de 11 cêntimos por litro e o da gasolina 7. Em Odmira, esta subida está também a afetar o setor da agricultura. Em Odmira, o aumento do preço dos combustíveis está a deixar a população desesperada, já que o carro, que é o principal meio de transporte, é para os locais de trabalho. Vou aproveitar que, pelo menos, os preços estão um bocadinho mais acessíveis e é melhor agora, então, atestar antes que os preços aumentem, não é? O nível de vida está cada vez mais difícil, não é? As despesas são muitas e o combustível é também um dos bens essenciais para muitas das pessoas poderem ir trabalhar e com o aumento, então torna-se complicado e com os ordenados tão baixos é muito difícil fazer face a estas despesas todas. É preocupante, é claro. Vai aumentar o nosso custo de vida e tem que se refletir nos nossos trabalhos que postamos às outras pessoas. Isto reflete-se em toda a área. Gasta muito combustível no seu dia? Gasta, atesto, três em três dias, mais ou menos. Bom, isto está fora de tudo, está fora da lógica. As pessoas não podem andar da automóvel, não podem fazer a sua vida e mesmo para quem trabalha e ganha os quilômetros é o brigo. No Conselho de Odemira, um dos setores mais afetados com o aumento do preço do gás óleo é a agricultura. É o que a gente vê e ele vai. Em vez de baixar o gás óleo agrícola, não. Vai para cima. Então, mas como é que as pessoas vão trabalhar? Não dá um, não dá um. Isto não dá. Isto vai parar tudo, vai morrer tudo e conforme. Eles não vão usar isto, eu não sei, a gente tem que parar. Agora isto é gás óleo, três sementes. Vem tudo da mesma mercadoria. Portanto, tudo da agricultura. Então, não sei como é que isto mesmo quer... É que, não sei, com tanto petróleo, tanta coisa, não sei onde é que vai o dinheiro. O preço dos combustíveis vai disparar-se a partir de segunda-feira. O litro de gás óleo, o combustível mais usado em Portugal, vai aumentar-se 11 cêntimos, enquanto a gasolina deverá subir-se 7 cêntimos.